Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui pra vocês hoje uma pistol bag, ou seja, uma sacola para pistolas. Ela é feita pela Nautica, bem compacta, mas cabe qualquer tamanho de pistola aqui dentro. Pode ser pistola de airsoft, pode ser pistola de verdade, revólver de verdade, ela vem com uma alça que tem uma acolchoada que não tem neoprene, que é muito bem feita, acabada, é macio. Ela é feita em hipstop, vocês podem ver que ela é feita em hipstop, hipstop é resistente a água, então pode chover, não é aquela chuva grossa não, choveu não vai molhar o produto que está dentro, mas também não vai jogar dentro d'água, porque ela não é a prova d'água, ela é resistente a chuva. Ela vem com uma blusa lateral, que você pode colocar o que você achar necessário, inclusive a nota fiscal, coisa parecida, e vem com dois zíperes grandes, são dois zíperes bem grandes mesmo, nesses zíperes tem um lugar pra você colocar um pequeno cadeado ou uma alça pra fechar, ok? A camada de dentro é acolchoada, eu não sei o nome correto desse acolchoamento, eu chamo de espuma casca de ovo, tá? Essa espuma casca de ovo, tá aqui ó, ela sai também, ó, sai, é bem grossa, é espuma casca de ovo aqui, então a sua mercadoria, vai ficar muito bem acabada. Aqui desse lado, é um veludo muito bem feito também, macio, que não vai danificar o seu produto também. A pistol bag da Nautica é um produto muito bem feito, tá? Com garantia da Nautica de seis meses e muito legal, tá? Muito legal mesmo, você pode colocar tanto a sua mercadoria dentro, quanto os acessórios também, e você vai ficar satisfeito com essa pistol bag aqui. É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.